Minhas irmãs, boa tarde! Estamos aqui já em São Paulo. Graças a Deus, a viagem deu tudo certo. E estamos aqui na Açaí Atacaguista fazendo as comprinhas, que é pra gente levar pro apartamento, né? Que a gente tá num apartamento. Acho que eu não posso chamar vocês do Paragolete todo. Mas aí a gente tá comprando só o básico do básico, entendeu? Eu tô falando um pouco alto pra ver se o ônibus fala menos baixo mesmo. Vou mandando isso aí perto dele. E pra deixar a nossa casinha por duas semanas, cheirosinha, a gente tá pegando aqui também, é claro, né, gente? Uns produtinhos de limpeza. Eu gosto daquele da casa. Aquele da casa é muito cheiroso. Ah, eu só uso aquele também. É, eu gosto. Depois que eu vi você usando na sua casa, eu peguei pra mim. Porque é coisa boa, a gente copia, né, gente? Copia, é verdade. Claro. E esse aí? É cheiroso? Esse aqui tem um cheirinho bom. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Hum, parece que contém óleo na composição dele, né? É, acho que sim. É encorpado. Deixa eu ver se aqui se... Não, amor. Pelo amor de Deus, também não... Olha! Cal já quer também uma chiqueza, já. Não, é melhor a gente escolher mesmo, viu? Se deixar por conta de cal... Se deixar por conta de cal, já... Não vai dar muito certo. Ah, que boa! Que boa, o banheiro. Precisamos de que boa. Pega ali, Jaquim, ó, que boa. Que boa. É bom já que você olha, porque já que você olha os preços mais em conta, né? É, aqui, né? Isso aí? É. Isso aqui é bom pra botar no banheiro também. A gente precisa também de alguns temperinhos. Tati já pegou aqui. Qual foi o tempero? Peguei. Ela pegou... Pimenta comendo. Pimenta comendo. Tati, eu acho que... Ah, tá. É porque a gente não tem o socador, né? Porque seria melhor a pimenta. É. Mas como a gente não tem, melhor levar a pimenta comendo. É o clorifico. É o corante? É o colorifico. É color... É color... É coloral. E onde que eu ia saber que você era cor? É o corante, tá? É o corante. Preste, porra. Quem não bota o nome corante aqui? Qual é que é esse nome aqui, Jaquim? É o clorifico? Minhas irmãs já chegamos em casa com nossas compras. Jaquim tá aqui arrumando a geladeira. Cadê cá, Uber? Tem que levar o carrinho. Ah, tem que levar o carrinho. É. Vamos arrumar tudo. Deixar tudo arrumadinho organizado. E depois eu faço o tour aqui pra vocês. Duda tá aqui comigo ajudando a arrumar a roupa de livre. E eu tô arrumando minhas coisas. Colocando minhas coisas no mesmo devido lugar. Que é metade, metade, né, Binha? É, metade. Minhas roupas de academia eu prometo que eu vou usar, viu? Vou fazer academia aqui, pra vocês não ver. Eu vou. Ah! Duvido, né, Duda? Duvido, né? Tu vai ver, Nibinha. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Vai sim. Eu tenho que arrumar um tempo. Porque é prioridade. É prioridade. Ai, eu tô querendo malhar também. Então, é prioridade, filha. A gente tem que arrumar um tempo. Claro, o livro já tem um ano. Eu sei que a gente tem... Eu vou cuidar de mim agora. A gente tem compromissos, mas é prioridade, meu bem. Tem que cuidar da saúde também, que é importante, né? Lógico. Tem a saúde, como é que vai funcionar as coisas? Compromisso. Agora, vamos lá. Arruma a roupa do meu marido. Isso. Arruma a roupa do seu maridinho. Aqui vai ter essa bagunça do meio da casa, né? Nossa, é? Essa bagunça. Isso aí, filha. Bora, bora, menina. Bora. Tá ajudando. Tá ajudando. O que é isso, minha filha? O que é isso, minha filha? Vai provocando ela. A sacola, Duda, vai escondendo tudo, viu? Pra não ficar a sacola assim por aí. Vai guardando tudo aí. Ferro de passar e tudo mais.